Nós falamos no comecinho do programa que o Thiago falou com a Glória Pires. Ela tá estreando o filme Flores Raras, é isso, Thiago? Flores Raras, Glória Pires, no cinema nacional. Vou mostrar já? Mostra, mostra. Ó, então a história é a seguinte, cara. Entrevistar a Glória Pires não é uma tarefa fácil. Afinal de contas, é uma das maiores atrizes da teletramaturgia nacional. E nesse evento que aconteceu aqui em São Paulo, eu bati um papo com a Glória rapidinho, é verdade, porque tinham outros jornalistas, mas uma matéria onde mostra uma Glória Pires do jeito que a gente gosta de ver. Simpática, alegre, gentil, enfim. Olha aí como foi o nosso papo com a Glória Pires. O Morning Show desembarca num cinema. Cinema lembra de filme. Filme lembra de bons atores e boas atrizes. E é isso que o Morning Show veio atrás. Atrás da Glória Pires, uma das maiores atrizes do cinema nacional. Aliás, ela tá lançando um filme onde ela contracena com outra mulher e acaba se apaixonando. Neste filme, ela também adota uma criança. E o Morning Show pergunta pra ela, E aí, Glória, o que você acha da adoção homossexual? Você é contra ou a favor? Tá curioso pra saber a opinião dela? Olha o que ela me falou. Glória, nós da RedeTV, nós sabemos que flores raras, a gente trouxe uma flor muito comum pra você, mas pra te reverenciar uma atriz com um grande talento e com um raro carisma como você. Obrigada, que gentil. Agora conta um pouco pra gente desse filme. Você faz uma arquiteta, a lota. Quanto tempo demorou as filmagens? Foram dois meses. Eu terminei antes, pra começar a guerra dos sexos e sair diretamente do filme pra novela. Foram dois meses bem intensos. O filme, eu sou suspeita pra falar, eu acho um filme impecável, eu acho tão honesto, tão delicado. É uma linda história, muito bem contada pelo Bruno. Uma fotografia deslumbrante. É um filme impecável. Nesse filme você acaba se apaixonando, na verdade a sua personagem acaba se apaixonando por uma outra mulher. E acaba adotando um filho. O que você acha da adoção no Brasil? Você acha que é possível, que as pessoas já estão conscientizadas com esse lance de adoção por homossexuais? Acho que sim. E cada vez mais, acho que esse tipo de questão vai se sedimentando, vai se firmando. Mudança de padrões, isso leva algum tempo. A sua personagem com a Elizabeth Bishop é uma personagem que tem uma trama muito forte, onde ela manda destruir uma montanha pra construir lá um estúdio. Isso já aconteceu com você? Você já fez alguma coisa assim por alguém que você queria muito por amor? Não. Não, nunca mandei explodir nenhuma montanha. Nos últimos papéis você tem feito papéis de mulheres com personalidades muito fortes, inclusive em Se Eu Fosse Você. Você acha que tem um perfil muito específico pra esses personagens? Eu tenho tido muita sorte. Ao longo da minha vida artística, e mais de 40 anos já, eu tenho tido sorte de ter projetos maravilhosos. Mulheres fortes, mulheres que fazem a diferença. 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 Não só. Ela faz hoje. Ela começou desde criança. Exatamente. Eu achava que não só os mais velhos assediam. Não, cara. A meninada toda de 14, 15 anos com os livros da Glória, a biografia dela, pedindo pra ela assinar. Legal. A Glória é atemporal, né, meu? E você viu aquelas fotos que ela tava na praia? Semana passada tava umas fotos... Ela tá gostosa. Tá bonitona. Tá tudo em cima. Tá gostosa. Ela sempre foi linda, né? Ela continua só. Agora, eu tenho que te cumprimentar, Tiago, porque o lance da flor foi bem legal. Foi. Foi incrível. Ganhou a glória. Foi gentil. O Tony Ramos eu gosto também, só que antes ele fazia umas novelas mó legais, agora ele só fica mandando eu comer as carnes dele lá. Ah, não é pra comer essa carne, come a outra, Tony. Vai se ferrar, Tony, deixa eu comer o que eu quiser, meu. Imagina, você tá no meio do restaurante, aí você vai comer um negócio, vê o Tony. Mas essa carne é a... Ah, Tony. Dá um tempo, Tony, vai se lastar, meu. Eu fui. Mas essa semana passou aí o filme. Eu derrubei tudo aqui. Tudo por você, um, dois, sei lá, que ele fez junto com a glória. E se eu fosse você? Se eu fosse você. Ah, tô bem. Não, aliás, você tá falando TV Verdade, essa dica aí que ele fez foi a produção, o Anderson, que mandou bem nessa história. O Anderson já tá aí, se dá a história da flor, méritos e créditos pros dois. O Anderson já tá aí, se eu fosse você, um, dois, três, 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 Obrigado.